Quando foi no conclave lá, que elegeu o Beno XVI, elegeu porque é o Deixei, é o Deixei, entende? É o Deixei, porque assim, né? Como ter os sacramentos na sua casa? O Manual da Igreja Doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bençãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica está com exclusividade na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Mentindo aos montes nesse último livro aí, mas mentindo sobre o Beno XVI, as pampas, vamos ver quando for lançado, mais mentira que vai ter, né? Ele diz inclusive que é o seguinte, explicar para vocês que quando foi no conclave lá, que elegeu o Beno XVI, elegeu porque é o Deixei, é o Deixei, entende? É o Deixei, porque assim, né? Eles estavam lá querendo eleger o Beno XVI e o Beno XVI não ganhava, porque ele precisava de 3 quartos dos votos, né? E eu, né? Eu tinha 46 votos, né? E então, nunca que o Beno XVI ia ganhar mesmo. Daí eu renunciei e falei, ah, tudo bem, patrota, não quero não, não quero não, não quero não. Aí foi assim que ele ganhou, então eu deixei de ganhar. Eu achei que o povo não estava preparado para mim ainda, né? O mundo não estava preparado para Jorge Mário Bergoglio. Isso é coisa do livro dele, gente, entrevista que ele deu, que está no livro que vai ser lançado agora. Então, ah, ganhou porque eu deixei. Aí depois a gente volta, tudo bem, 8 anos passa rápido, né? Você está entendendo aonde chega a loucura? O tamanho da mentira? Aí é o seguinte, quando foi justamente na eleição do Papa Beno XVI, o Papa João Paulo II tinha tirado a obrigatoriedade de 3 quartos dos cardeais elegerem o novo Papa. Era a maioria simples, 50% ou mais um, não era mais 3 quartos. Aí o Papa Beno XVI voltou com os 3 quartos. Mas o Papa João Paulo II, é aquela coisa política dentro da igreja, mas o Papa João Paulo II tinha tirado os 3 quartos. Então, Jorge Mário Bergoglio desistiu foi nada, ele simplesmente perdeu mesmo. Não é que ele deixou o Beno XVI ganhar. E tem outra coisa, o que acontece dentro lá do conclave, eles fazem um juramento, que eu li esse juramento, que eles, assim, prometem diante do Senhor que eles não vão revelar nada que aconteceu dentro do conclave. Então, pronto, ele fala, eu, o cardeal não pode, mas eu sou o Papa, eu posso. Desse jeito, respeita nada e nem ninguém. Então, a intenção de fazer um livro usando o nome do Santo Padre Beno XVI, São Beno XVI agora, só mostra pra nós o tamanho que o Papa Beno XVI é na Europa e nos Estados Unidos, imenso. Aqui no Brasil tem um tanto também, mas lá é muito maior. Enorme, imenso. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reza em casa pra sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente. Tchau, 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 tchau.